A gente sabe que a Petrobras é uma das maiores contribuintes para essa arrecadação fiscal também do governo. Olhando um pouco para a Petrobras, até mesmo para a divulgação desse relatório de produção do terceiro trimestre, a gente viu ali uma queda de 6,5% na produção de óleo e gás da Petrobras, isso em comparação com o trimestre de 2023. Você enxerga essa desaceleração de alguma forma, se ela poderia de fato impactar o fluxo de caixa da empresa, a capacidade da distribuição de dividendos, inclusive, nos próximos trimestres, pensando pela companhia e também pensando quais seriam os impactos, se isso vier, tiver algum impacto para o caixa da companhia, também para o impacto na arrecadação do governo. Tem, com certeza, Paula, deve trazer algum tipo de impacto, sim, talvez não tão pior como a gente imagina, por conta do seu dado de produção, essa queda de 6,5% apresentada, mas, de fato, o resultado líquido que, no fim das contas, é o que importa para a distribuição de lucros. E, de fato, uma distribuição de lucro menor, neste momento em que a gente precisa de todas as fontes de arrecadação possíveis ali para a tentativa de melhora desse cenário, vai ter um choque importante, vai ter um impacto importante. Ainda assim, visto o consenso ali de projeções de resultado da Petrobras, mesmo com essa queda apresentada ali no relatório, a gente viu as ADRs hoje no início da manhã tendo uma leve alta. Claro que depois a gente teve inversão de tendência e trouxe uma estabilidade para a ação, mas lá fora já se mostrou ainda em movimento de alta por conta da expectativa do que vem para o resultado em si. Então, acho que esse relatório traz uma preocupação leve. Eu não vi o mercado precificando tanto como a questão do resultado como um todo para a distribuição de dividendos, mas existe essa preocupação, ela está na conta, porque, de fato, ela vai ter um impacto importante se a gente começar a ter uma diminuição de receita por parte das empresas na qual o governo tem grande representatividade.